Música Aqui é meu patrão Pelo que eu percebo, o pessoal da prefeitura só vai até aqui Porque daqui pra lá é a parte que tá a calçada Mas a rua ela continua, ela vai até lá na frente Inclusive tem um pessoal lá na frente que tá sem energia elétrica E sem saneamento básico Daqui pra lá, final dessa rua Então vamos continuando, acho que eles vão inaugurar essa rua Vereador 107 É de antiga vez que eu não ia falar comigo Eu fico alerta do outro dia É isso, né Acompanha política Muita gente sem máscara Algumas pessoas utilizando a máscara errada Aglomeração intensa Tá todo mundo muito próximo Enfim, é campanha política Daqui pra lá é a rua calçada A coisa ela funciona daqui pra lá Porque aqui ó Exatamente essa parte aqui que não foi calçada A prefeitura não se preocupa E a comemoração é daqui pra lá Essa parte aqui Não tem comemoração Todo mundo ali festejando Todo mundo ali festejando, comemorando E é isso Todos aglomerados Enfim O que importa nessa questão é a parte política Que as pessoas não estão preocupadas em relação ao distanciamento Nem o uso correto de máscaras No enfrentamento ao coronavírus Mas é importante que você faça a sua parte Perfeito Como o senhor e vários outros aí Estão espalhados pelo Brasil Pedem pras pessoas ficarem em casa Cobram das pessoas irem pra praia Com guardas municipais e o policiamento E o senhor hoje estava aqui na rua de casa Com 50 pessoas Entendeu? O senhor decide Ou a regra é pra todos Ou não é pra ninguém Só saia de casa Numa extrema necessidade Mantenha as pessoas idosas Dentro de casa Não decida Ou o senhor cumpre O que o senhor fala Ou vira panga voou Todo mundo vai fazer o que quer Além disso Estamos estragando panfletos Cartazes E também botando o carro de som Pra conscientizar as pessoas Porque nem o senhor Nem as pessoas que estavam aqui Próximas do senhor Não estão com a vacina do Covid Realmente Com toda sinceridade Se eu fosse a prefeitura Eu não me preocuparia Nessa aglomeração toda Nessa rua não Porque aqui Esse é o lado da rua Esse é o lado que a prefeitura Não vai mostrar Eu mesmo Em toda sinceridade Eu jamais viria Nesse estado aqui E aí eu mostro essa parte Mas eu não mostro essa parte Aqui E os aplausos Pra que? Eu não sei Realmente eu não sei Por que os aplausos No Instagram No Facebook Todas as redes sociais Vai ser Dessa parte aqui Daqui Pra lá Mas se você pegar Essa parte aqui Tá tudo ferrado Então a inauguração Da rua É essa aqui Mas a rua Ela se estende Ela vai até lá no frente Lembrando mais uma vez Que eu acho que não tem necessidade De toda essa aglomeração Nesse momento Que a gente tá vivendo Sinceramente Não tem necessidade Eu jamais viria Fazer algo comemorativo Aqui Com essa rua Do jeito que ela tá Impossível Eu jamais viria Entendeu? Principalmente Nessa época Que nós estamos Essa quantidade Esse Esse povo Tudo aglomerado Todo mundo junto Só por causa De uma simples postagem Em redes sociais É um completo absurdo Absurdo total